Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Bruno da RBcard e hoje eu gostaria de explicar para vocês sobre o Hidroweb. Se você vier aqui no Google e digitar Hidroweb e vir aqui no primeiro link. O Hidroweb é um portal que permite você consultar as estações fluviométricas referente a rios e as estações fluviométricas referente a chuvas de todo o território nacional, que é também chamado de portal de hidrotelemetria. Você pode consultar diversos parâmetros como qualidade da água, parâmetros da água como oxigênio dissolvido, coliformes, nitrogênio, vazão do rio, e também o mais importante que é a série histórica da chuva. Então aqui, no site ele fala, tem uma breve apresentação, mas o que interessa para gente é aqui, se você vier aqui em mapas, você consegue fazer o que? ele vai carregar uma base, olha que interessante, com todos os pontos dos postos fluviométricos e fluviométricos. Então aí você tem que ir no seu local de interesse, por exemplo, eu vou dar uma olhada aqui na região de Campinas, aqui eu vi que tem bastante coisa. Então olha só, quando você dá um zoom, ele mostra para você. Quando tem uma nuvenzinha, está vendo aqui o ponto, é uma estação fluviométrica, está vendo? Ou seja, é de chuva. Quando tem um risquinho, aqui, olha, é fluviométrica. Então para você saber distinguir, quando tem uma nuvenzinha é referente à chuva. Quando tem duas linhas paralelas que representam a estação fluviométrica. Então quando você clica aqui na estação, ele dá para você, para você, a informação da bacia, do rio, o órgão responsável pela operação, aqui no caso é CETESM, Companhia de Tecnologia Ambiental do Estado de São Paulo, o código do ponto, o nome, aqui no caso Praia da Tulipa, e aqui ele dá as informações técnicas. Tem régua alinimétrica? Não. Então, mede a qualidade da água? Sim. Está vendo? Tem tanque vaporimétrico? Não. Então aqui você consegue filtrar as informações. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma referente à chuva. Então, eu vou pegar aqui em Dayatuba, esta daqui, olha. Você clica uma vez. Ó, ainda é fluviométrica. Fluviômetro, né, que mede a chuva, sim. Ó, tanque vaporimétrico, não. E interessante, ó, início. Aqui você consegue ver a série histórica, está vendo? Ó, esse fluviômetro está medindo desde 31 de dezembro de 1936, tá? Aí, no caso, você clicar no zoom para, ele vai dar um zoom, né, do local. E aqui, você pode vir, é interessante você bater um print da tela ou copiar aqui o código, tá? Ó, copia o código e você pode vir aqui em série históricas para baixar, tá? Aqui, ó. Aqui você pode vir aqui também tem a opção de, ó, baixar dados, está vendo, ó. Aqui ele informa para você a latitude e a longitude das estações. Se você clicar aqui, você vai nos metadados da, da, do ponto, tá? Então aqui, ó, cliquei. Ó, quando você clica, ele já vai na, é como se você tivesse clicado na, para pesquisar a série histórica. Tá vendo? Ó, aí aqui, ó, ele já vem. E aqui você clica, ó, o fluviométrica. E aí você escolhe o formato de arquivo que você quer baixar. No caso, eu quero baixar em texto, tá? E vem aqui, ó, baixar arquivo. Ó, ele vem aqui, vem na sua pasta de downloads. O arquivo vai estar zipado, descompacta ele, tá? Descompacta de novo. Ó, e aqui você vai ter o arquivo. Aí aqui a gente tem que inserir no Excel, né? Deixa eu abrir o Excel. Você tem que abrir o Excel para inserir ele como banco de dados, ó. Ele está separado por ponto e vírgula, né? Aqui, ó. Aqui ele tem uma, uma breve descrição, né? Você tem que apagar isso daqui, senão ele não consegue entender, tá? Então, você tem que deletar aqui a legenda, senão ele não entende. Tá? Salvar. Deixa eu salvar como, salva como outro nome, tá? Vou colocar como dois. E aí você vem aqui no Excel. Abre um arquivo novo. Vem aqui, ó. Em dados. Ó. Dados. Aí aqui, ó. De texto. Tá? Aí você vai lá na pasta de downloads, onde você, né? Seleciona o arquivo, delimitado, avançar, põe ponto e vírgula, beleza. Avançar, concluir. Então, ok. Ó. Deixa eu deletar essas daqui. Ó que interessante, ó. Medição. Tá vendo? Aqui, ó. Você vai ter a data, tá? E aqui, ó. No caso, essa estação aqui, ela mediu até 2015. E aqui você vai decrescendo, né? Na ordem cronológica. Tá? E aqui, ó. Ele dá pra você, ó. O total. Isso daqui é em milímetros, né? O pluviômetro. E aqui você tem outras informações que teria que ver na legenda, tá? Então, aqui você já consegue baixar a série histórica, tá? Outro item interessante, se você quiser baixar o arquivo geospacial, o shapefile dos pontos pluviométricos, tá? Então, eu vou dar uma pesquisada aqui e já informo como é que faz. Só informando, pessoal. É... Isso daqui, a série está por mês, tá vendo? Aqui, ó. É... Agosto de 2014, setembro. Então, você tem que verificar nessa coluna aqui do total. Então, por exemplo, em dezembro de... Em outubro de 2014, choveu 20,7 milímetros naquele mês, nesse mês, tá? Aqui ele informa o dia máximo que mais choveu, tá? E aqui também tem outras informações, tá? Mas o importante é você verificar essa coluna aqui, ó. Então, vamos ver como que faz pra baixar o shapefile. Então, pessoal, voltando aqui. É bem simples. Você digita aqui no Google postos, pluviométricos, ANA, shapefile. Clica no primeiro link, dados abertos. Tá? Aí, ó. Ela informa que, na verdade, aqui são os metadados. Você vem aqui em download, ó. Rede hidrométrica nacional é coordenada pela agência. Aqui, pra falar a informação, né? Aqui, ó. ANA opera e monitora 4.543 estações. Você vem aqui, ó. Em download. E você pode baixar o shapefile ou o KML, tá? Eu baixei o shapefile. Já fiz o download, extraí. E eu vou adicionar aqui pra vocês no QGIS, ó. Aqui no QGIS, você pode filtrar por shapefile pra ficar mais fácil. Aqui, ó. Dá um adicionar. E pronto, ó. Aqui tem os postos pro Brasil inteiro, né? Se você clicar aqui, ó. Abre a tabela de atributos. Olha que interessante. Você vai ter todos os pontos, né? Todas as informações, ó. Nome do rio, município. É... Quem é responsável pela operação, né? Se é a ANA, se é a CETESB, ó. Tipo, se é fluviométrico ou pluviométrica. Tá vendo? Então, aqui, ó. Vamos ver quantas tem, ó. Olha só, pessoal. Aqui, ó. Nesse shapefile tem 21.485 mil estações. Tanto da ANA, como de todas as outras... Todos os órgãos ambientais públicos, tá? Então, aqui você consegue trabalhar com os pontos, tá? Esse arquivo tá na coordenada shapefile, na coordenada geográfica. O latilong, né? Tá aqui. E na descrição do vídeo eu vou deixar o download, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? É uma forma interessante pra você fazer trabalhos aí de estudos ambientais ou de geoprocessamento. É uma forma de você pesquisar as fontes, tá? No próximo vídeo eu vou fazer um... Vou explicar como você consultar especificamente pro estado de São Paulo, que seria o DAE, né? Departamento de Águas e Energia Elétrica, tá? Só pro estado de São Paulo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau.